Como perder a vergonha na internet. Ficou sem graça. Como perder a vergonha na internet. E assim, se comunicar e a pessoa entender o que você tá querendo falar. Se você tem um serviço, precisa vender alguma coisa também, um produto ou serviço, você vai precisar alavancar as suas vendas, né? É muito interessante que a gente tem isso aqui, ó. Como é, amigo? Você tá passando dificuldade, né? Que ajuda hoje em dia. É uma ferramenta. Entenda que isso aqui não é só pra falar ou pra ficar vendo besteira. É pra você entender que se você não está produzindo algo com isso aqui, você está consumindo. Fica nesse vídeo aqui até o final que eu vou te explicar como você vai fazer isso de uma forma simples. São dicas que funcionou comigo e eu tenho certeza que também vai funcionar com você. Mas antes disso, já deixa seu like aqui pra ajudar a gente. Se inscreve no nosso canal e ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo. Primeira dica, decida começar. Se você decidir começar, você vai entender que tudo na vida é muito difícil começar. Você vai ver um bebê começando a andar. É muito difícil, vai engatear depois de nove meses pra começar a andar, demora. E começar a falar. Tudo isso no início você vai ser desajeitado. É natural você ser desajeitado. É um bloqueio natural. Você está fazendo algo novo. Se permita começar, se permita fazer algo novo. Não bote dificuldades. Às vezes o cara fala assim, poxa, porque eu não tenho um celular bacana, faz com o celular que você tem. Você tem que fazer o melhor que você tem no momento, porque você pode depois evoluir. Com certeza você vai evoluir. Você viu o trabalho de Whindersson Nunes, como é que é? Ele começou de uma forma muito difícil e você não é diferente. Eu sei que você tem dificuldades, como todos nós encontramos dificuldades. Mas você tem que se permitir falar assim, agora eu vou fazer. Depois que você decidiu esse primeiro passo, fica muito mais fácil você continuar. Daí vem a segunda dica. Mantenha a constância. Como é que você vai manter a constância? Antes de ficar bom, vai ficar ruim pra caramba, vai ficar daquele jeito engraçado. Permita você treinar. Começa a filmar primeiro, comece a fazer no espelho, comece a filmar, assistir. Você vai ficar com vergonha de você mesmo. Você vai estranhar a sua voz. Isso também aconteceu comigo. É natural. Hoje em dia, a gente está enjoado de minha voz. Imagina que o Paca é o cara é o editor que trabalha comigo. Ele edita tudo isso aqui. Ele ouve mais minha voz do que a voz da mulher dele. Vai da mãe dele, certeza. Nota do editor. É verdade esse bilhete. Por quê? Porque eu decidi fazer. E eu estou colhendo os frutos disso aí. Tendo a constância. Eu acredito que eu estou ficando cada dia melhor. Não é não, Paca? Cada vez pior, pior. Eu não sei se está melhor, mas eu estou me divertindo. Que é a terceira dica. Se divirta no processo. Aprenda e curta a fazer. Porque se você não curte, aí fica muito difícil mesmo. Fazer algo obrigado é muito difícil. Eu não consigo fazer nada obrigado. Eu sou artista, trabalha com arte. Então eu tenho que me divertir no processo. Se eu não conseguir me divertir no processo, não vai rolar comigo. É assim. Então é bem comum você, no começo, não se divertir. Mas crie estratégias para você se divertir. Faça um horário bacana e tal. Eu te conto um segredo. Quando eu comecei, foi uma coisa muito engraçada, velho. Eu não sei. Acho que eu nem contei para vocês ainda. Teve um dia que eu entrei em uma ótica. E aí me perguntaram, né? Algo sobre a tatu que eu achei ridícula. Na época me perguntaram uma coisa bem... Explicando assim. Ah, eu gosto do seu trabalho, mas eu quero fazer traços finos. Porque traços finos é que faz aquelas pessoas. Eu falei, não. Lá no estúdio que eu trabalho, na época eram 9 tatuadores. A gente trabalha com todo tipo de tatuagem. Mas as pessoas não sabiam disso. Então eu tinha que explicar. E aí eu fiquei meio revoltado. Poxa, estão te enganando. Peguei o celular, entrei no carro. Fiz, galera, traço finos não é estilo. É uma técnica. Você tem que aprender. Todo tatuador, pô, eu faço isso há tantos anos e tal. E você tem que saber fazer. Não seja enganado. Por isso, isso, isso. Desliguei o celular e fui tatuar. Quando eu voltei, tinha mais de 200 mensais. Mas eu nunca tinha usado os stories do Instagram, né? E aí despertou esse monstro que tá aqui na sua frente hoje. Porque eu percebi a força que tinha aquilo ali. E vieram muitos clientes por uma opinião minha. Então, entenda. É normal você ter dificuldade. E você vai superar. Se você quiser superar. Quarta dica, aprenda oratória. Aprenda a falar pausadamente. Aprenda a explicar o que você precisa. E aí a pessoa vai comprar a sua ideia. Você tem uma ideia bacana pra dar. Explicando pausadamente. Sendo claro na sua fala. Usando poucas gírias, tá? Outra coisa, eu xingo bastante. Quem me conhece sabe. Mas eu xingo somente para pontuar. Cara, acontece comigo pra caralho, viado. Às vezes que eu quero falar algo. Você tá perdendo atenção quando eu tô em palestra ou então em aula. Faça um xingamento pontual. E a pessoa já presta atenção. Ou dá risada e tal. Então utiliza algumas técnicas da oratória. Que eu aprendi com a professora. Fiz algumas aulas. Depois eu entendi que tinha muita coisa na internet gratuita. Então você pode estudar. Porque a pessoa fala pra mim. Não, mas é caro. Todo mundo que eu vou falar sobre isso. A pessoa fala. Não, mas termine com esse não. Não fale mais não. Você precisa de otimismo. E menos negativismo. Por mais! Hoje em dia é tão fácil você aprender as coisas. Porque tá aqui no YouTube. Bota lá curso de oratória. Aprender curso grátis de oratória. Você vai aprender. Eu aprendi assim. Eu comecei com a professora. Fiz duas aulas somente. E eu continuei fazendo. E eu fui desenvolvendo uma oratória melhor. Entendendo que era oratória. Então vale muito a pena você estudar. Não queira aprender nada sem estudar, né? Quinta dica. Essa pra mim é mais importante. Seja você. Não crie um personagem. É bem comum no início você querer criar um personagem. Querer ser mais bonito. Querer ser mais engraçado. Querer ser mais marrento. Querer ser rico. Como é amigo? E isso não funciona. Você tenta falar com a pessoa. A pessoa não vai entender. Não vai passar credibilidade. No começo eu falava assim. Meu nome é Diego Angel. Eu sou tatuador. E estou aqui para explicar para você. Que a tatuagem é um processo microcirúrgico. Você está entendendo que não funciona? As pessoas não estão afim de entender aquilo ali. Eu não uso o teleprompter. Aquele negócio ficar lindo na frente. Eu pego o que eu vou falar. Dou as ideias aqui. E depois. Meu editor amigo. Ele vai lá e corta tudo. Fica parecendo que eu estou falando o benzão. Então. E uma dica muito importante também. É você pegar o stories. O stories gravar do jeito que vai. Foi. Com remela. Sem remela. Esses dias eu gravei. Tinha uma meleca aqui. E aí o pessoal foi falar comigo. Vamos bater uma meleca. Aí no outro stories. Eu comecei a zoar que tinha uma meleca. E acabou. Foi assim mesmo. Então aprendi com várias pessoas. Que isso aí era muito mais importante. Que vem a sexta dica. Procure referências fora do seu nicho. Eu tenho muitas referências fora do meu nicho. Tem aquele cara que fala de academia legal. Tem aquele cara que fala de investimento. Tem aquele cara que é da comédia. Então eu procuro. Assisto. Sou fã de algumas pessoas que são comunicadoras. Então vou aprendendo um pouco com cada um. Sempre sendo eu. Mas eu absorvo sim. É bem interessante você se tornar um cara mais plural. E sempre trazendo para o seu objetivo final. Que no meu caso é a tatuagem. É muita dica viu paga. Essa dica aqui é a sétima. A sétima dica é o seguinte. Procure o seu avatar. Porra, André. Eu quero avatar. Não, não é esse avatar que você está falando. Avatar no digital. É aquela pessoa que você está falando. O meu avatar aqui são tatuadores que querem fazer tatuagens de verdade. Pessoa que está aprendendo. Pessoa que tatua há muito tempo e tal. Eu falo para o tatuador. Eu falo para a tatuadora. Só que esbarra em outras pessoas. Tem pessoas que gostam. Em mim tem as pessoas que são clientes. E valorizam o meu trabalho. Por quê? Agora imagine você como cliente. Que nem é o meu avatar. Você é cliente. Está assistindo um vídeo no tatuador que você quer tatuar. Você vai tatuar com o tatuador que está ensinando ou que está aprendendo. Então isso passa a credibilidade e a autoridade. Eu explico como é que eu faço. A quantidade de tempo que eu trabalho. A forma que eu faço. No meu dia a dia. Eu uso os stories para mostrar realmente os bastidores. Eu fiz esse vídeo aqui mostrando o dia que a gente gravou. Que a gente saiu daqui tarde. O estudo estava vazio. E todo mundo está assistindo isso aí. Oitava dica. Eu não tenho nem mais dedo para dar dica. Que é muita dica. Então aproveita aqui. Tanta dica assim gratuita. Dá o like aqui. Se inscreve no nosso canal. E ativa as notificações. Agora vamos para a oitava dica. Eu hoje não tatuo mais clientes. Eu tatuo admiradores. Então falo com admiradores. Eu pego a simpatia das pessoas. E a pessoa realmente quer me conhecer. Às vezes quer tirar uma foto. Vem no estúdio. E não sabe. Muitas vezes. Acredito. Muitas vezes o cliente não sabe diferenciar o trabalho de um artista para o outro. Não sabe realmente de qualidade e tal. Você se importa muito como eu também me importo com a qualidade do nosso serviço. Só que o cliente leigo ele vê que é um leão é um leão. Então fica muito mais fácil você tatuar um leão. Se você é um cara desejado pelo seu trabalho. Eu não quero na internet ser bonito. Ser engraçado. Eu falo sobre tatuagem. Então é uma dica que eu te dou. Faça sua parada. E fale com as pessoas que você precisa falar. Crie autoridade. Como é que você vai criar aquela autoridade? Nunca falando para a pessoa. Mas falando com a pessoa. Eu falo com a pessoa como eu falo com um amigo. E é engraçado que eu vou em eventos de tatuagem na Tatuí que eu fui agora recentemente. As pessoas falam assim. Pô, Rangel. Você fala igualzinho na internet. É porque, Rangel, é isso aqui. Eu já tentei ser outro cara. Já tentei criar um personagem. Isso é muito difícil. Porque todo mundo que eu conheço tatuadores que criaram personagens. Acredite, se deram muito mal. Porque não conseguiam sustentar. Aí vira um problema mais psicológico. Porque a pessoa não consegue sustentar aquilo ali. A nona e última dica é o seguinte. Aproveite os seus defeitos e os seus talentos. Como assim? Tem um defeito meu que é muito grande. Eu sou muito, mas muito esquecido. Eu tô com Alzheimer. E olha que eu nem fumo, você tá ligado, né? Eu sou muito esquecido de natureza. Eu tatuo cliente há 10, 15 anos que eu não lembro o nome do cliente. E se torna uma coisa engraçada. Eu falo isso nos stories, quando eu vou falar com a pessoa. Eu falo, como é seu nome mesmo? E todo mundo dá risada. E o cliente já chega aqui dando risada. Falando o nome, porque eu não lembro do nome e tal. E se torna uma coisa legal. Aí eu mostro meus talentos. Eu desenho a mão livre. Então eu mostro nos stories. Eu mostro no Ki também. Se você parar aqui e olhar meus vídeos de tatuagem. São todos mostrando o meu dia a dia. Mostrando os freehand desenho a mão livre que eu faço. Você tem que exaltar o que você tem de melhor e de pior. Claro que você não vai mostrar chorando, depressivo e tal. Que ninguém mostrou na internet. Mas você tornar algo interessante para as pessoas chegarem perto de você. Que é humanizar o seu serviço. Humanizar o seu produto. Porque tem uma coisa que é muito importante. Que eu vou deixar agora no final desse vídeo. Eu tenho que entender que essa frase é uma coisa que vem comigo. E mudou todo o game. As pessoas se conectam com pessoas. As pessoas não se conectam com o produto. Se você está atravessando uma ponte. Seu celular cai. Está um rio passando embaixo muito forte. Dificilmente você vai descer para pegar seu celular. Porque o rio já está passando. Está naquela correnteza. Mas se você estiver passando. Tiver um amigo seu ou sua mãe com você. Que aí você vai descer para pegar a sua mãe. Perceba que aquele perfil da Coca-Cola. Então o perfil da... Sei lá. De qualquer empresa que você acompanhe. Qualquer empresa. Você não segue aquele perfil. Porque não tem ninguém falando ali com você. Esse momento que estamos vivendo. É um momento humanizado. Seja humanizado. Seja você mesmo. Faça o teste. Depois você me diz aqui embaixo. Se funcionou ou se não funcionou. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Na próxima semana. É nóis!